Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, vamos refletir hoje sobre a história Quando os Ventos Soprarem. Há tempos atrás, um fazendeiro possuindo muitas terras ao longo da costa atlântica, precisava de pessoas para trabalhar na sua fazenda. Mas as pessoas que passavam pelo lugar tinham medo por causa da força do mar e também de tempestades terríveis que costumavam acontecer naquela região, estragando toda a plantação. Como o fazendeiro estava sempre entrevistando candidatos para trabalhar na sua fazenda, ele recebia muitas pessoas e muitos recusavam o trabalho. Finalmente, um homem, baixo, magro, de meia-idade, se aproximou do fazendeiro e perguntou, você está precisando de alguém para trabalhar? E o fazendeiro respondeu, sim, mas você é um bom lavrador? E ele respondeu, bem, eu posso dormir enquanto os ventos sopram. Respondeu o homem. Apesar de confuso com a resposta, o fazendeiro, desesperado por não encontrar ninguém para o trabalho, deu o emprego àquele homem. O pequeno homem trabalhou bem por toda a fazenda, ocupando desde a manhã até o anoitecer. E o fazendeiro estava satisfeito com o trabalho dele. Então, uma noite, o vento soprou muito forte, ruidosamente do mar. Pulando fora da cama, o fazendeiro pegou uma lanterna e correu até o alojamento dos empregados. Sacudiu aquele pequeno homem e gritou, levante-se, a tempestade está chegando, amarre as coisas antes que sejam arrastadas. O pequeno homem virou-se na cama e disse firmemente, não, senhor, não se preocupe, enquanto o vento sopra, eu posso dormir. O fazendeiro, enfurecido pela resposta, foi para organizar tudo o que era necessário para que a sua fazenda não fosse destruída. Para sua surpresa, descobriu que todos os palheiros estavam cobertos com lonas, como vacas foram levadas ao celeiro, como as galinhas tinham sido abrigadas nos viveiros e como as portas tinham sido barradas, bem arrumadas, fechadas, trancadas, para que nada acontecesse. As janelas também estavam fechadas e seguras. Tudo foi preparado para que, se acontecesse uma tempestade, não ter problema. Nada poderia sair voando com o vento. O fazendeiro, então, entendeu o que o seu empregado quis dizer e, finalmente, pôde também o fazendeiro ir para a sua cama e dormir tranquilamente enquanto o vento soprava. Meus irmãos e irmãs, precisamos estar preparados sempre. O Evangelho nos diz, vigiai, pois não sabeis a hora. Precisamos estar sempre fazendo o bem, sempre em comunhão com Deus, sempre vigilantes, numa vigilância ativa, para que não sejamos surpreendidos. O Senhor Jesus disse, estai preparados, vigiai sempre. Levando uma vida no amor, na justiça, na verdade, na honestidade, buscando a comunhão com Deus, vivendo a intimidade com o Senhor pela oração, nós estaremos tranquilos, mesmo que venha a dificuldade. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Confiemos no Senhor e não fiquemos preocupados sem necessidade. A confiança no Senhor deixa o nosso coração tranquilo em todos os momentos da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.